Música Eu gosto muito de dar uma confirmada para que até que a gente não possa estar dizendo besteira nem colocando em xeque a nossa palavra nem colocando em xeque as atitudes da diretoria Gente, soube uma informação aqui hoje que como eu te falei, vou lhe perguntar, mas por um desencargo aqui o Ceará estaria interessado no Trelles aquele atacante aquele atacante que está no Internacional que tem uma passagem, se não me engano, na vitória alguma coisa? Não procede não mas será, você está buscando ainda alguma coisa para esse momento ou você está com um pouquinho com o pé no freio? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, só tem muita paciência mas acho que tem um pouquinho de calma a gente tem que a gente tem muitos atletas aí que tem jogado pouco existe, claro que a gente vai chegar a um momento que a gente vai fazer uma revisão do nosso elenco analisar individualmente, mas não vejo assim que exista algo super urgente agora não vejo necessidade nós temos um time que está bem montado, com muitas opções a briga por posição está grande a exigência do torcedor é muito grande, sabe disso e às vezes quando o sujeito não responde no primeiro momento já já cria um mal-estar, mas eu pediria primeiro para a torcida um pouco mais de paciência que apoiasse todo mundo está todo mundo aqui trabalhando muito sério buscando seu espaço é, o Ricardo Bueno por exemplo até pouco tempo estava descartado aí pela torcida e agora já passou a ser um personagem que a torcida está olhando de outra forma torcida e imprensa, quando eu falo torcida e imprensa também porque o futebol é muito resultado é muito essa expectativa estão pegando agora no pé do Roger o Roger não está fazendo maus partidas ele realmente não tem feito tantos gols mas também tem jogado bem tem jogado para o time tem dado sua contribuição tem um perfil diferente daqui a pouco a bola vai entrar então tem que ter um pouco de paciência um pouco de calma não vamos ficar perdendo corda das coisas e achar que o futebol sempre eu digo assim a preço de hoje a preço de hoje o jogador tal está dando resultado a preço de hoje porque muda muda se forem falar o próprio Bueno agora a preço de hoje está em alta mas uma semana atrás não estava o próprio Arthur nos primeiros momentos tinha aquela suspeita se ele ia dar a resposta não, acabou dando o Lima chegou aqui foi tão questionado depois que entrou em campo deu a resposta e aí vai eu acho que temos que ter um pouquinho de paciência nós estamos liderando as duas não vou dizer as duas competições que agora nós estamos em segundo lugar invicto na Copa do Nordeste mas nós estamos lá na ponta nas duas competições liderando o estadual com folga com folga claro que agora zerou um pouco porque tem uma semifinal na Copa do Nordeste nós estamos em segundo lugar mas está embolado ali está certo? está embolado e a gente tem que ter contar com o grupo nós temos um elenco acho que forte para o nível de concorrência que nós estamos enfrentando hoje não quer dizer também que a gente vai ser o campeão porque futebol não é assim as variáveis são muitas temos aí um comando que não tem o que se discutir do Lisca basta ver os números eu digo o treinador que dificilmente perde um jogo vai questionar o que? aí quando perde um jogo parece que perdeu o campeonato e quando perde um jogo para um Corinthians que é uma potência talvez o segundo ou o primeiro maior orçamento do Brasil disparado em relação ao terceiro perdemos um jogo jogando bem perdemos a concentração nos 20 minutos do segundo tempo eles foram competentes fizeram ganhar 3x1 mas também não está resolvido não tem um jogo da volta nós vamos brigar pela vaga ainda então eu acho que tem que ter um pouco de prudência é como eu digo assim rapaz se você ainda bem que eu tenho um certo equilíbrio nas coisas porque se eu fosse entrar nessa roda viva a gente já tinha contratado aqui uns 3 times manda embora e volta e vai e volta o cara dá certo lá rapaz escolhemos o cara foi embora foi para outro clube e deu certo então assim tem que ter um pouco de paciência um pouco de convicção nós estamos com um elenco muito bom tanto de ser um grupo responsável um grupo que está determinado um grupo que está buscando seu espaço está em aberto para todo mundo mas Robson vai contratar ninguém mais vamos contratar calma na hora certa quando surgir alguém que a gente veja que efetivamente vai fazer uma diferença numa função que a gente está precisando trazer mas por enquanto a briga está grande a briga está grande você vê o Westley hoje está fora do time claro que ele está voltando mas está fora do time daqui a pouco o Quixadá está de volta e aí vai jogar com 12 com 13 com 14 então é difícil o fulano contrata mais um com meia eu digo quem sai do time alguém tem que sair vai sair o goleiro vai jogar com 12 na linha com 11 na linha sem nenhum no gol então tem que ter assim um pouquinho de calma nós não somos aqui o clube mais rico do Brasil nós talvez seja um dos mais organizados mas isso aí não permite a gente ficar fazendo loucura não porque se a gente fizer loucura vai acontecer o que aconteceu com algumas potências do Nordeste que estão em uma situação extremamente delicada aí vocês estão vendo então a gente tem que fazer as coisas com com inteligência com responsabilidade com competência eu acho que nós estamos conseguindo fazer isso eu acho que nós estamos conseguindo fazer basta ver os números basta ver a quantidade de pontos que nós temos nas competições que nós estamos trabalhando e tinha uma pessoa reclamando do setor ofensivo fui ver aí o Ceará entre os melhores no segmento de ofensividade do time da Série A né eu acho que está entre os oito melhores estava vendo uma tabelazinha hoje a quantidade de gols que nós fizemos está bem interessante em relação a média de clubes na Série A nos campeonatos estaduais é um pouquinho de paciência presidente aqui duas perguntas em uma só não é nem minha pergunta não do torcedor o Ceará tem ou não interesse em Edson Cariús e como é que está a situação real de Juninho que foi que o departamento médico passou para você meu caro presidente Robson de Castro e Silva não com relação ao que já dá nós estamos aí investigando né porque o atleta tem manifestado para mim mesmo que está com queixa de dor não sou médico não vou ficar fazendo avaliação mas nós estamos buscando investigar até com especialistas né fora do clube para identificar onde é que é exatamente o ponto de dor a causa da dor e tal etc nós estamos inquietos com relação a isso ele também ele também está então estamos buscando a solução do problema tá não acho que seja má vontade do atleta e nem competência dos médicos é porque realmente as imagens as vezes que os médicos fazem não encontram nenhum ponto que justifique mas a pessoa relata uma dor essa dor você sabe às vezes você tem uma dor num local e a causa está em outro bem diferente tem que investigar para saber o que está acontecendo vamos tratar tratar ele o mais rápido possível para ver se a gente consegue colocar ele em campo que é um jogador importante e com relação ao Carius é um atleta assim que vez ou outra tem essa especulação né interessa ou não interessa eu não tenho como te dizer assim nem descarto nem confirmo porque é um jogador que realmente tem feito um papel interessante quando joga pelo ferroviário né é mas assim não dá para ter uma convicção tá certo é com relação e principalmente o investimento que o ferroviário tem colocado aí me parece fora de da razoabilidade né então não dá nem para avaliar aquela coisa né eu acho que eu não sei eu sinceramente assim não tenho essa convicção não né se fosse para fazer uma trazer ele para cá por um período ou por uma condição em que o ferroviário liberasse para a gente dar essa oportunidade para ele eu traria sem problema nenhum daria essa oportunidade para ele não tenho nenhum problema com relação a isso mas também para fazer um investimento para trazê-lo para cá na proporção que o ferroviário colocou eu acho que não tem sentido tá longe nós temos aí ainda quatro jogadores da posição tem gente com pouca oportunidade né é o Cariuzi oscila também né não é um jogador oscila muito tem jogos que ele vai muito bem tem outros que que ele não vai tão bem eu particularmente não tenho uma convicção com relação a ele eu acho que muita gente também não tem um descarto mas precisaria ser uma situação que fosse favorável para trazê-lo tá para a gente fazer essa dar a ele essa oportunidade presidente boa noite presidente surgiu a informação de que será poderia ter interesse no Santiago Trelles jogador colombiano de 27 anos que é de São Paulo estava no internacional existe isso é só boato mesmo presidente desconheço essa informação sinceramente desconheço essa informação totalmente não existe essa situação não também porque o Trelles eu acho que é um jogador mais de área né nós nós não estamos assim buscando mais para esse setor o que eu acho que a gente talvez precise ainda buscar nesse momento e a preço de hoje né vamos sempre ressalvar a preço de hoje se for um jogador mais de beirada tá e para o lado esquerdo para a gente ter uma opção ali tá que também vai brigar muito para jogar ali porque quem está jogando ali é o Felipe Bachola então não é não é um jogador qualquer vai ser para brigar por uma posição ou tendo como opção durante o jogo então não é uma situação tão fácil daqui a pouco você tem Wesley Bachola Quixadá Leandro quatro vai jogar três né né tem o Chico né tem Sobral aí crescendo tá certo tem o próprio Ricardinho que sempre está ali jogando então são sete jogadores para jogar três então para trazer mais um tem que ser um jogador que não tenha nessas características dos que estão aí e que a gente tenha uma convicção que possa vir e fazer dar uma opção para o treinador para o lado esquerdo porque no lado direito nós já temos o Leandro para o lado esquerdo com essa mesma característica me parece que isso aí seria mais razoável hoje né os demais as demais posições vamos ficar avaliando tem tempo para isso tá tem tempo para isso o futebol ele muda muito assim o humor com relação a um atleta e outro muda muito né o próprio Romário está aí ninguém sabe ainda o que o Romário vai render né tem muita gente que aposta no Romário eu gosto muito do Romário mas ainda está voltando agora pode ser uma surpresa mais na frente vamos aguardar gente eu sei que o senhor tem três situações ainda para resolver né tem campeonato do Nordeste ainda a Copa do Brasil né presidente o jogo ainda não aconteceu o segundo campeonato cearense mas muita gente já fica preocupada pensando na Série A do campeonato brasileiro e eu sei que o senhor é uma pessoa muito também já deve estar se preparando para isso agora presidente como é que está o mercado da bola do ano passado para cá mudou muito mudou muito o mercado da bola o Ceará acredita que quem tiver também com as suas finanças equilibradas estiver trabalhando também com os pés no chão é dessa forma que vai ser presidente do mesmo jeito que tem sido o mercado continua o mesmo o que acontece é que esse ano nós estamos mais nós estamos estávamos né ou estamos assim com mais capacidade financeira do que estava no ano passado nós acreditamos direito econômico esse ano mais de 10 milhões em jogadores ninguém trava um jogador para cá sem dinheiro o extra veio para cá porque nós compramos o jogador Leandro Cavalho Fernando Sobral Richard Samuel enfim aí vai a própria permanência do Luiz Otávio teve que fazer um investimento senão ele ia embora o direito econômico da gente a nossa participação era mínima quer dizer tinha clube aí que ia adquirir então o mercado continua o mesmo o nosso poder de fogo é que aumentou esse ano ano passado nós não tínhamos esse poder de fogo tá então claro que nós entramos mais forte esse ano do que o ano passado inclusive em elenco em qualidade de elenco né nós estamos mais fortes do que o ano passado isso e nós estamos mais prontos para a série A desse ano do que o ano passado ano passado era novidade né o time o clube a instituição estava 7, 8 anos sem frequentar uma série A é muito distante você passar 7, 8 anos na série B você entende a série B mas a série A é uma novidade hoje já não é tão novidade para a gente já conhecemos a competição os profissionais aqui já sabem o perfil de treinamento adequado o perfil de atleta o perfil de ferramentas que são equipamentos necessários para uma série A para você ter jogadores prontos aqui para jogar do ponto de vista clínico de força etc etc comando técnico alguém que conhece conhece uma competição como aquela que tem capacidade de fazer as estratégias necessárias para enfrentar os adversários todos são adversários muito fortes o pessoal pegava rapaz o que você acha você vai pegar logo o time tal o time tal eu digo rapaz isso é bobagem você vai pegar todos não tem jogo fácil na série A todos os jogos são complicados e às vezes o jogo contra o adversário que aparentemente é mais fraco se torna mais difícil porque joga mais fechado você tem que propor o jogo se você vai jogar contra um time de maior grandeza ele é um time que vai jogar aberto vai dar oportunidade para você atacar para você construir condições de surpreender então é muito é uma dinâmica muito complicada uma série A muito complicada e a gente está um pouco está mais pronto então a gente precisa agora realmente é da união do torcedor dos torcedores em torno do clube é a presença do torcedor no estádio é a adesão do alto sócio-torcedor é a parceria com a torcida de verdade acho que nós estamos fazendo um monte de ações para dar essa oportunidade para que o torcedor compareça que se aproxime mais do dia a dia do time do clube e que a gente consiga aí enfrentar os desafios que são muitos eu não vejo aí como é que a gente como é que a pessoa ainda tem dúvida de fazer um programa de sócio ou não porque se você pegar e fizer uma conta simples você pega aí um ingresso um ingresso aí na arquibancada está quanto hoje 40 reais aproximadamente nós estamos jogando pelo menos oito vezes por mês é mais ou menos isso oito vezes por mês quatro em casa concorda? se você pegar 40 reais vezes quatro jogos em casa dá 160 você faz um programa de sócio por 50, 60 reais não tem o que discutir a melhor opção é fazer um programa de sócio porque você vai para os quatro jogos pagando o preço de praticamente um jogo então eu acho que e principalmente numa agenda que nós temos Copa do Nordeste Campeonato Estadual Série A a própria Copa do Brasil que nós ainda estamos na parada porque perdemos 3x1 mas futebol não é assim não é resolvido vamos brigar lá vai ter a hora de a gente ir para cima lá e tentar buscar o nosso resultado mas independente de qualquer isso só a Série A só o fato de existir uma Série A já por si só justifica uma adesão dessa ao programa aliás é só com relação você falou de 10 milhões de negociação de jogadores acho que eu e o Iberdão que estamos aqui há uns 30 e alguns anos nós nunca vimos o Senado negociar tanto jogador na verdade numa temporada só num ano só numa gestão só mas assim eu queria te fazer uma pergunta aqui com relação a Alex Amado o Lisca disse para a gente que era um jogador interessante e fez alguns elogios ao Alex mas a gente sabe que o futebol é o momento a situação do momento o Alex parece ter encontrado até maio agora desse ano qual é o seu ponto de vista qual é o ponto de vista do presidente Robson de Castro com relação a Alex Amado presidente rapaz a primeira coisa que eu tenho que ter cuidado é com o ser humano independente do atleta então eu acho que eu tenho até maio para pensar como é que eu posso ajudá-lo mesmo que ele não tenha talvez espero que ele tenha e acho que ele vai ter condições de nos ajudar ou ajudar algum clube mas eu tenho que pensar primeiro no atleta porque eu sou eu guardo eu guardo e sou grato algumas coisas que foram importantes mas assim o pessoal brinca muito com o Alex e tudo mais aquele negócio que está muito tempo no DM que está se formando em medicina essas coisas aí mas esse cara foi muito importante para a gente em 2015 olha que esse cara foi um monstro eu estava vendo aí uns jogos de 2015 principalmente aquele jogo contra o Macaé aqui no Castelão para mim ele foi o melhor jogador em campo jogou demais foi um monstro trouxemos esse cara da série C demos uma camisa pesada do Ceará para ele num momento extremamente difícil esse cara deu uma resposta então assim a primeira coisa que eu penso é assim respeitar o cara respeitar o cara e eu vou pensar como é que eu não sei como é que vai ser vai acontecer o que vai acontecer da vida dele em junho em diante enquanto o termino de maio se eu vou prorrogar se eu vou prorrogar e emprestar se ele vai estar em condições de ajudar aqui o próprio Ceará mas eu tenho que pensar um pouco no ser humano eu ainda vou pensar o que eu vou fazer eu não tenho essa convicção agora do que seria a melhor coisa mas eu vou usar um pouco o coração com ele você pode ter certeza já que você está falando tanto do Botafogo lembrando que foi a nossa primeira vitória lá que foi o que mudou e como o último aqui no Macaely e ele o que ele fez jogou muito aliás o time todo jogou muito sobre isso presidente colaborando até com a pergunta do colega que eu acho que o Carlos perguntou pelo que o Lisca disse o que o Lisca disse o seguinte o pensamento dele é estando ok o Alex Amado para jogar porque ele está ok clinicamente mas ainda está na parte física ele disse que tem a intenção de utilizá-lo só que ele não sabia a política do clube em relação a isso ou seja ele pode ele está está ao seu disposto está ao disposto do Lisca por exemplo utilizar o Amado estando ok dentro desse período até maio colocá-lo em campo porque seria um risco de condução se o jogador estiver no nível de poder jogar com intensidade um jogo de série A e com qualidade qualquer jogador vai para campo eu não sei como é que ele vai estar lá vai estar naquele momento não dá para imaginar como é que ele vai estar mas claro que vai haver uma exigência muito grande para ele ter condições de jogar até mesmo que ele está atrás de todos os outros não sei qual seria a melhor situação vamos primeiro pensar nele depois pensar na gente qual seria a melhor situação para ele ele sair daqui para outro clube não ele continuar aqui no clube ele enfim ficar no clube vinculado no clube ajudando ele para ele recuperar a condição dele de o cara que está com quase dois anos que não joga isso aí pesa então vamos analisar com calma aí claro se ele for se ele der uma resposta muito boa a resposta eu digo assim jogador é aquele que se escala não é o treinador não o treinador viu o cara jogando e põe para jogar mas a minha preocupação é tentar dar uma dar uma ajuda a ele aí de alguma forma assim para que ele possa retomar a carreira eu acho que ele precisa dessa atenção e nós estamos podendo dar então a gente tem que ajudar ele presidente eu tenho alguns questionamentos em relação primeiro é verdade realmente que teve esse acordo com alguns clubes o Ceará fez parte desses clubes e reivindicaram uma espécie de bônus e houve um acordo com o esporte interativo essa é a minha primeira indagação sobre isso realmente teve um valor a mais passado pelo esporte interativo para essa sequência de transmissões do campeonato brasileiro veja bem nós fazemos parte de um contrato em que nós assinamos na época o esporte interativo junto com alguns clubes internacional Santos Atlético Paranaense Palmeiras Curitiba Bahia Atlético Paranaense falei já? falou falei né Bahia quem mais na época o Santa Cruz tinha assinado depois teve uma confusão lá assinou também com a outra emissora com a Globo mas eu não sei que esse é problema lá eu não sei como foi resolvido depois teve uma adesão da Ponte Preta nesse mesmo contrato e o Palmeiras também no final o Palmeiras entrou nesse mesmo contrato esse é um contrato que foi considerado em conjunto esse grupo de times que eu falei esse grupo aí que assinou este contrato em conjunto está fazendo uma 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 tratativa nova com com a Esporte Interativo para melhorar a situação do contrato porque o contrato ele e nós avançamos nós hoje em Ceará avançamos muito nessa situação nós estamos já resolvemos a nossa a situação que nós queríamos com a Esporte Interativo mas ainda falta ser documentado então hoje está só no campo do acordo nós já fizemos o nosso a nossa situação nesse momento eu não queria falar muito porque não está documentado mas nós atingimos o nosso objetivo com relação a esse aspecto é esse valor mesmo de 17 milhões ou 10 milhões eu vim não Ceará não Ceará está longe disso aí isso aí é outra história essa história tem que ser tem que se falar no momento certo agora eu vou eu queria evitar falar mas a coisa a situação é muito positiva para a gente pelo vamos dizer assim porque nós temos um contrato com duas duas redes mas nós com esse acordo a gente alinha os astros está certo e a gente potencializa a nossa receita mais ainda que é uma coisa positiva vamos potencializar mais ainda a nossa receita ponto 2 sobre não tranquilo só receber minha via presidente em relação a essa questão de venda de imagem como é que está a negociação porque eu vi uma notícia vinda de São Paulo que os clubes estavam bem perto de fechar também um acordo para vender o direito de imagem para o exterior então era um valor a mais que entraria em relação a me parece que fecharam me parece que chegaram a uma conclusão lá com uma empresa por 4 anos 4 anos e será que está totalmente a cor está inserido nesse contexto nesse momento eu sou bunda de baleia aliás eu sou bunda de baleia não sou cabeça de sardinha eu vou junto até mesmo porque eu não sou líder nesse projeto você já passou várias empresas tentando fechar e existem aí brigas políticas interesses de um de outro e eu no fundo no fundo eu confesso que nós aqui do Ceará ficamos mais foi a plateia mas vai ter uma vai ter uma receita interessante aí vai ser uma coisa bacana tanto nas placas internacionais como nos direitos de transmissão internacional aí a briga era mais em cima dos direitos as placas estavam mais menos resolvidas e é igualitário isso é bom também porque todo mundo vai receber igual quer dizer vai receber o mesmo valor que o Flamengo vai receber ou que o Palmeiras vai receber aliás esse novo modelo de divisão de cotas está muito bom muito positivo é verdade esses 27 milhões presente essa divisão de cotas 27 milhões por 4 anos de contrato esse valor é verdade mas deve ser 27 para os 4 anos para os 4 anos aí teria que dividir isso aí 6, 7 milhões por ano talvez isso aí se a coisa acontecer conforme nós estamos acompanhando mas nós não chegamos a assinar nada não ainda não fomos convidados para assinar ainda não mas se convidarem eu vou lá e assino só para terminar da minha parte antes que o Delmi bata que ele já está olhando ali para a atenção exclusiva sobre dois pontos finais em relação a uma questão da... só para terminar sobre a quitação do CT e sobre os direitos de transmissão do campeonato cearense como é que o Ceará está observando com a Turner como é que o Ceará está observando a situação já pensando nas próximas temporadas CT faltam quatro parcelas né a gente está aqui agora está vendo dia 5 de abril está pagando mais uma então faltam quatro parcelas está está aí por uma está bem na pontinha aí e qual a outra pergunta? sobre a questão do direito de imagem do campeonato cearense que esse ano teve a transmissão na parte do Javé mas não teve fechado depois de 5 meses tem alguma negociação alguma coisa para o futuro? não não eu gostaria que tivesse né eu acho que precisa organizar isso melhor tá assim o nosso a nível local aqui eu acho que a gente está começando a entender um pouco de verdade agora assim eu me sinto assim mais preparado sobre esse essa questão de de direitos de transmissão tá aprendi muito nesse campo aí pela vivência né nós ainda temos um contrato com a TV aberta que vai até o próximo ano tá depois nós vamos ficar livre né e acho que a gente deve trabalhar outros outros canais streaming principalmente eu acho que seria uma saída mais do que a TV fechada o streaming a gente puder vender as assinaturas seria interessante isso aí a Copa do Nordeste fez isso a Copa do Nordeste ela aberta uma TV de jogadeira que foi repassada pela Esporte Alternativo para eles né o sinal fechada com a Fox e tá vendo tem o PPV da Copa do Nordeste também eu vi os nossos números são muito bons nós somos o segundo o segundo disparado assim o Bahia e o Ceará ali pertinho em termos de assinatura em primeiro e segundo e o resto lá embaixo é como se tivesse assim 25% da 50% da audiência de 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 assinaturas é Ceará e Bahia 50% e o resto então eu achei assim um número muito interessante claro que essa distribuição vai ser feita no final da competição então no final vai ser levantado aí o total do bolo como é que vai distribuir isso quem tem mais assinatura então proporcionaliza a preço de hoje a gente ficava com 25% aproximadamente do bolo né então a ideia é claro que quanto mais tempo você ficar na competição é melhor porque você vai ter mais assinatura né e é uma modalidade muito boa isso aí vai crescer olha que foi o primeiro ano tem uma capacidade de crescer enorme tá então a gente está aprendendo muito com com essa coisa aí eu acho assim o a assinatura ela é mais valiosa do que qualquer outro qualquer outro meio de 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 transmissão muito mais valiosa muito mais rentável PPV assinatura PPV ou OTT ou o que chamem aí tá é o seguinte essa pergunta dos contrativos foi o seguinte vocês não tinham contrato para esse ano né com esse quarteiro antigo com o campeonato cearense né foi rescindido foi rescindido foi de forma amigável amigável não eles pagaram a gente o que iriam pagar se tivessem transmitido então o que eles fizeram foi isso eles simplesmente não pagar aqui a vocês e não vamos transmitir ótimo a título de indenização ou seja o valor que iria ser pago pela transmissão foi o valor pela multa ou pela indenização do contrato presidente não tem não tem muito o que perguntar né já foi muitas perguntas já o Ibernon ainda pouco elogiou a diretoria né e realmente hoje o torcedor do Ceará tem que se orgulhar do clube que tem né do clube que ele torce do clube que ele ama do clube que ele tem no coração e parabéns a você sua diretoria por todo esse trabalho a gente que trabalha na imprensa às vezes é muito criticado também pelo torcedor e até por vocês às vezes também vocês cobram da gente né o treinador o Lisca de vez em quando vem aqui cobra da imprensa também daquele jeitão dele e tal mas eu falando em relação a organização do clube parabenizar porque hoje o torcedor do Ceará tem que se orgulhar mesmo do clube que tem e da gestão que hoje tem à frente o seu clube porque como você falou ainda há pouco né você era brigando com o Bahia aí por uma situação de pay per view na Copa do Nordeste Oi só para aproveitar o senhor dois vezes reclama muito você dois vezes tem que colocar na cabeça que hoje o clube está sendo querido com muita responsabilidade não vou dizer que isso é você que está trabalhando na sua categoria que estão trabalhando só para dizer que para quem está o Ceará hoje tem que ser um lugar realmente é legal ouvir o senhor falar de números de coisas que estão projetando para frente e o CT que parece impossível o Ceará ter montar quatro parcelas para se quitar um CT e está vendendo os jogadores como já fez esse ano de negociações mas eu estava lembrando um alvo desse que antes da era Robson de Castro tem dois carros o Internacional e Ciel o Fluminense que não foram valores tão altos como foram Felipe Jonathan como foi Richardson como foi o próprio Everson como foi a vinda de Westley para cá como foi uma tentativa de trazer Marinho também que seria até foi bom disse depois que ia ser uma loucura mas é só para parabenizar porque vocês estão fazendo o Ceará um time muito grande que daqui a pouco vai ganhar títulos importantes coisa que claro que vocês estão querendo presidente Obrigado É isso aí eu acho que chegamos aqui num momento isso aí claro que é é é o momento a oportunidade de fazer o Ceará desse tamanho assim que está se tornando mas claro que aliado às pessoas porque ninguém faz isso se não tiver competência determinação responsabilidade uma série de coisas mas assim eu vejo assim que é um caminho sem volta cada vez mais nós estamos num caminho sem volta e a gente tem que ter uma lógica de dar esta continuidade por isso que quando a gente contratou a fundação Dom Cabral para cá foi para ela organizar essa lógica esses processos ela nos dá aí conceitos mais fortes governança para independentemente de quem esteja à frente do clube ele já saiba qual o caminho quais são as práticas e os conceitos que ele deve perseguir que na verdade isso isso para ir embora tá isso tudo para você ver aí o que aconteceu aí é com eu vou falar o nome mas lamentavelmente com o esporte com o próprio Vitória o que aconteceu com eles é um negócio assim em absorção duas potências do Nordeste era difícil a gente olhava para o esporte para o Vitória com uma distância enorme enorme hoje com todo o respeito ligaram para mim pedindo ajuda para prestar alguém ceder alguém ajudar a pagar entendeu como é que a coisa mudou e muito e muito né como é que você virou isso aí essa chave né sem que o Quarentena se esperou a gente estar na frente isso é uma grande verdade mas isso aí não foi um trabalho só porque a gente está na série A foi uma série de estruturas que nós fomos criando aqui enraizando né mesmo na crítica mesmo não dizendo que o pessoal queria ouvir ou não fazendo o que as pessoas quisessem que a gente fizesse foi naquela coisa de muita responsabilidade muito equilíbrio pé no chão organização responsabilidade blindar isso blindar isso o processo todo ele é atacado de toda forma né principalmente no momento ruim ele é muito atacado muita gente para atacar para desfazer isso e levar para onde né porque aconteceu alguma coisa dentro de campo então a gente tem que estar é uma essa gestão muito é enraizada aqui dentro os conceitos as 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 premissas né então a gente está tentando profissionalizar para isso para que a gente saia mas fiquem as pessoas qualificadas aqui dentro bons executivos bons funcionários bons processos bons controles né conhecimento que foi adquirido a linha de atuação então é é é um trabalho que exige uma dedicação muito grande né de todo mundo aqui a dedicação que a gente investe aqui pessoal é muito alto muito alto não é pouco não é muito alto né assim assim se eu disse assim para você nos últimos dez anos se eu for somar aqui o tempo que foi dedicado por mim para minha pessoa aqui dentro talvez se eu fosse traduzir isso se eu tivesse me envolvido mais no meu negócio na minha empresa né se eu tivesse hoje numa situação mais confortável mais tranquila mas as escolhas da gente é isso isso é na verdade é uma doação mesmo é uma missão não tem explicação não na lógica não explica tá certo se você for qual a lógica disso aqui não tem explicação mas assim o que eu vejo é que a gente precisa é difícil você levantou o negócio é mais difícil a compreensão disso pela pela imprensa também pela por parte da imprensa né pela pela tossida tá certo porque no futebol as pessoas não tem razoabilidade não tem isso aí perde o resultado em campo né um um o cara perdeu um pênalti não presta mais o cara levou um gol não serve o sujeito que uma substituição errada o treinador não presta tem que mandar embora o cara liderando eu vi gente criticando porque o cara né ou o que aconteceu tem que mudar tudo essa diretoria é fraca é um monte de incompetentes é isso fora os outros nomes maiores né então mas assim a gente não envelopa bem isso não se fala muito nisso aí você não abre assim uma 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 emissão de televisão que vá mostrar isso aí mas isso aí tem que ser enraizado porque isso envelopa o produto valoriza né e aí dá a convicção de que é que isso aí é que é o certo do que fazer a loucura vai ver lá como é que deixaram o esporte boa gestão o que aconteceu acabou destruiu lá anos e anos de série A jogou no lixo anos e anos de 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 sustentabilidade jogou no lixo para ele recuperar aquilo ali rapaz não vai ser fácil não vai ser fácil né e é como ano passado muita criticou mas se a gente cair a gente ia cair em pé a gente ia cair organizado ia cair sem dever que é importante queira ou não pode acontecer a gente cair de série não é normal você faz parte do futebol todos os clubes caem de uma série para outra nós vamos cair é passeio jamais mas mas a gente a gente no dia que acontecer isso a gente tem que bater e voltar tem que bater e voltar não pode cair e afundar aí então é uma é uma construção difícil pela cultura né pelo pelo pela pressão que você sofre em relação a isso então tem que ter muita coragem também viu para para enfrentar isso eu gosto dessa mudança aqui às vezes eu acho que eu sou meio doido mesmo né porque eu mexo aqui com o queijo de muita gente assim que eu digo assim mexo com com as ilhas com os donos disso e donos daquilo né mas tudo para o clube não tenho nenhuma relação com o clube de comercial não tenho nenhuma relação com o clube não tenho interesse em nada também pessoal de rádio foi chegar ano passado eu me lembro que nessa época estava a gente dizendo assim rapaz vai ser candidato em abril ele se se compatibiliza né lembra diz aí esse ano não estão falando porque não tem eleição mas se tivesse já estavam dizendo aí na rede social perdeu para o Corinthians no outro dia estão dizendo rapaz vai se descompatibilizar porque é candidato a alguma coisa eu não sou candidato a pessoalmente de cor nenhuma quando estiver aqui no Ceará eu não sou candidato a nada não sou contra quem seja mas eu estou dizendo que eu não sou inventem outra coisa essa não vai dar certo vai cair com a cara no chão né então já que eu estou já que eu estou aqui nessa situação eu tenho que fazer aproveitar e fazer o que precisa ser feito e agora que nós estamos na Série A que a caneta está com mais tinta vamos usar essa caneta meu filho vamos consertar o que tem que consertar vamos resolver né é isso aí que tem que fazer aproveitar e pedir o apoio da torcida a gente vai concorrer no campeonato dificil nós estamos melhor estamos melhor mas a nossa diferença de receita é muito maior do que os caras você pega lá o Palmeiras você pega três jogadores e paga a nossa folha né pega o Corinthians três jogadores e paga a nossa folha nós temos a maior folha da história do Ceará de todos os tempos já agora no começo do ano mas ainda assim ela é ela representa três jogadores do Palmeiras três para o alto do Corinthians três do São Paulo três do Flamengo olha o tamanho do abismo só que a nossa capacidade de alavancagem é muito maior porque nós não temos dívida e eles têm eles têm o dinheiro que entra aqui entra livre vamos dizer assim é caixa livre o outro é um caixa que já tem um bocado de gente ali é essa é a a gente tem que ser competente nisso tem que ser competente nisso eu acabei de ser uma pergunta do eu aqui para não ter para não esquecer isso tudo que está acontecendo no Ceará hoje que teve um indício de uma representação e você presidente está dando sequência que e que sequência graças a você e sua diretoria por ter competência organização e honestidade acima de tudo e se entregar como você se entrega você até da sua firma para poder ficar aqui dentro para poder ajudar o Ceará eu que estou aqui há mais de 30 anos conheço isso aqui de perto o que foi o Ceará e o que é o Ceará hoje eu sei tudo titim por titim e jamais vi o que está acontecendo aqui no Ceará eu jamais imaginei antes de um dia o Ceará ser esse aqui não acreditava tem uma vez aqui que eu não sei se você lembra daquele zagueiro Sidney que o Nira trouxe lá do Servi que o Ceará foi quando chegar no mês de dezembro só tinha ele como jogador do Ceará aí lá vai entrar o presidente para poder regularizar os jogadores fazer almoço jantar para poder para gastar até cadar o dinheiro para poder regularizar regularizar muito bem no jogo uma vez o Cleber Lavor era diretor do futebol do Ceará o Ceará depois de regularizar oito jogadores titulares foi passando lá jogador do Santa Cruz fez 1x0 perdeu de 2x1 e jogou bem o Ceará é um bom tipo de subú só mudava a torcida porque tinha torcida para entrar então tinha que comprar o Ceará era um conselheiro dando gelo medicamento correndo atrás de todo mundo quantas vezes eu consegui um cara que tinha lá no carro do Porto ônibus para o Ceará viajar para o interior para ir para Nadal aí o diretor de futebol ligava aí eu ligava conseguia um ônibus para o Ceará viajar daqui para sobrar para jogar para aqui o Ceará e eu graças a Deus o Ceará que é um pouco de estrada eu vou morrer no morrer do Ceará profissional mas graças ao início que é levando deitão e você que vira aqui dentro não só você porque ninguém faz tração com sua diretoria todos derrubando o Ceará hoje é um time que está da primeira divisão e é de primeira divisão parabéns pelo que você faz pelo Ceará mesmo às vezes algumas pessoas falando o contrário mas porque não sabem o seu trabalho aqui dentro obrigado no meio desses absurdos já jogou uma vaga de Copa do Brasil no Malacanã com um jogador sem contrato é Reginaldo Reginaldo eu passei um dia lá fora e pedi a notícia sem poder entrar aqui se o time ganha lá no Malacanã não estava fora eu ia passar 5 anos uma coisa obrigado pelas palavras de vocês a gente só dá estímulo obrigada pessoal boa noite